Olá, mês de maio é o mês das mães e hoje eu vim aqui na clínica Bem-Estar e Saúde para falar sobre uma super promoção. Fale pra gente o que está acontecendo aqui hoje. Então, nesse mês de maio, mês das mães, a gente está realizando uma promoção que todas as pacientes do consultório que são mães, elas receberam um dia da beleza, elas receberam uma hidratação facial. E, Laureana, além dessas, tem várias outras promoções. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a clínica, o que vocês trabalham aqui. Isso, a gente tem várias promoções. Todos os meses a gente tem uma promoção diferente. Esse mês a gente está com a promoção do Dia das Mães. Então, tem vários pacotes promocionais específicos voltados para as mães. Além disso, a clínica, a gente tem o tratamento da fisioterapia convencional, o Pilates. A gente tem vários tratamentos estéticos e a depilação a laser também. Laureana, além dos vários tratamentos estéticos e da fisioterapia convencional, são excelentes profissionais. Fale pra gente sobre a sua equipe aqui da Bem-Estar e Saúde. Somos três profissionais que trabalhamos aqui, três fisioterapeutas, com diferentes especialidades. Eu, a Cristiane Itaúil e a Mariana Valente. Vai da especialidade de dermatofuncional até a especialidade de ortopedia e terapia manual. Laureana, quem quiser conhecer a clínica e está marcando uma avaliação, como pode estar fazendo? Então, o nosso contato, o nosso telefone é 3551-7583. E o nosso consultório fica na rua 13 de maio, 260, no centro. Joia, muito obrigada, Laureana, pelas informações. Então, corre aqui para Bem-Estar e Saúde. Eu já vim aqui hoje fazer a minha hidratação, porque eu também sou mãe e também mereço, né? Vem pra cá, então, conhecer e o contato e o convite. Aliás, deixa um convite, deixa um convite pessoal. E convidamos todo mundo para vir conhecer o consultório, a parte de ortopedia, pilates, a parte de estética. Estão todos convidados. O convite está feito, então fica aí, vem aqui no Bem-Estar e Saúde. Geminas TV, clique e assista! Música Música Legenda Adriana Zanotto